Olha, acontece nesse domingo, dia 4, a primeira corrida do Rotary Club Franca. Então, todo o dinheiro arrecadado nas inscrições, né? Todo o dinheiro arrecadado nas inscrições, será usado para a compra de cadeiras de rodas. O Guilherme Gonçalves tem mais informações. Fala aí, Gegê. Esporte e muita solidariedade. Essa é a primeira corrida do Rotary Club de Franca, que vai acontecer no domingo, com largada prevista para as 8 horas da manhã, na estrada do Paiózinho. Estou aqui com o Bruno, ele que é presidente do Rotary. Bruno, explica para nós como é que vai funcionar essa corrida. É a primeira corrida que o Rotary Club promove em Franca, e o nosso intuito é a criação do banco de cadeiras de rodas. Vai ser uma corrida com 6 e 12 quilômetros, além da caminhada de 6 quilômetros também, com a largada lá no ponte do atleta. Como participar? Participação através do site da Hunter Brasil, e a taxa de inscrição é R$ 70,00, mas uma taxinha de R$ 4,00 e um quilo de alimento não perecível, que será destinado a uma instituição que a gente ajuda aqui também. Todo esse valor arrecadado, então, para a compra das cadeiras de rodas. Valor integral é para a compra das cadeiras de rodas. E o pessoal está animado para essa primeira corrida, né? Muita gente se preparando, e vocês também nessa expectativa de ser um sucesso, né? Sim, nós preparamos tudo com muito carinho, o clube todo envolvido nessa ação, e hoje nós temos pouquíssimas vagas, precisamente 30 vagas apenas, para a gente completar o limite de participantes na prova. E vocês, como é que vão emprestar essas cadeiras de rodas depois? Como é que vai funcionar esse trabalho? A compra das cadeiras será após a corrida, né? E logo em seguida a gente já vai começar a fazer o empréstimo das cadeiras, vai entrar em contato conosco pelo telefone ou pelas redes sociais, e a gente vai combinar tudo certinho para poder fazer a entrega das cadeiras. Tá certo, então bora participar. Lembrando que o percurso da corrida será em estradas de terra, tá? A largada fica no quilômetro 8 da estrada do Paiolzinho, em Franca. As inscrições podem ser feitas pelo site que aparece aqui na sua telinha, ó. Custam R$ 70,00 mais um quilo de alimento. Combinado? Então a gente se vê nesse super evento. Então, se inscreve no salva as coisas. Muito obrigado. KL gelouco, o conhecimento do Paiolzinho,